Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tubarão Pedras Naturais Então pessoal, por conta de alguns problemas que todos devem tapar das cheias no Rio Grande do Sul, os alagamentos que estão tendo das fortes chuvas e ciclone extra-tropical Enfim, todos vocês devem estar cientes do que está acontecendo Por conta disso a gente não está podendo sair para estar gravando vídeo um conteúdo bacana para estar compartilhando com vocês Então esse é um dos primeiros vídeos que a gente gravou nesse projeto nosso de estar compartilhando com vocês as nossas aventuras E aí por conta, na época, por conta de problemas de imagem, o áudio que não ficou legal Então eu resolvi capturar esse vídeo dos nossos arquivos e estar compartilhando com vocês Beleza? Quem puder compartilhar com os amigos esse nosso trabalho para estar atingindo mais pessoas E quiser ajudar também nesse projeto Se inscrever no nosso canal já é uma grande ajuda E não se esqueça de dar aquele likezinho no final do vídeo aí para o YouTube recomendar o nosso conteúdo aí para vocês Beleza? Um forte abraço a todos e fiquem todos com Deus E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto